Fala galerinha do YouTube, fala galerinha de Shiba In, e aí, tudo bem com vocês? Todo mundo aí curtindo o feriadão, e você, tá trabalhando, tá em casa, foi pra praia, tá na casa de quem, tá fazendo o que? Coloca aí nos comentários aí o que você está fazendo, estou aqui curioso pra saber o que os meus amigos aqui desse canal estão fazendo nessa sexta-feira. E eu tô trazendo aqui pra vocês os meus vídeos, as minhas opiniões, porque eu passo aqui 24 horas por dia lendo sobre isso, buscando informações, não é porque eu gosto de estar dentro desse universo, eu acho que eu entrei de vez dentro do metaverse, não consegui mais sair aí pro mundo aí fora, né? Eu realmente agora estou em outro mundo, né? Esse mundo aqui das blockchains, e não quero, e não tô a fim de sair não, viu? Quero ficar aqui dentro, tá bom, galera? Então hoje bora lá, galera, tem notícia muito boa aí pra Shiba Inu, tá? Mesmo após ter chegado notícia boa, atrás de notícia boa aí essa semana, né? Listagem na Robinhood, aí você teve metaverse de Shiba chegando, queima de Shiba chegando, e hoje você tem mais uma notícia muito boa. Shiba Inu agora, galera, vai ser aceita pela Rappi do México, tá? Aplicativo ali de entrega de comida, viu? Muito interessante, olha só, galera, a Exchange Criptomoedas com sede no México, Bitson, anunciou a notícia positiva de que os usuários do Rappi México, uma empresa de entrega, agora poderão fazer pagamentos com criptomoedas ali, incluindo Shiba Inu. Um usuário do Twitter dedicado à comunidade Shiba, né? Shiba Inuast, respondeu a notícia. Que boa notícia! Certamente a iniciativa concederá mais adoção ao Shiba. Em janeiro, a Bitson, né? A maior Exchange Criptomoedas do México, anunciou que o Shiba Inu Shiba estava agora disponível em sua plataforma, e depois de anunciar sua listagem no final de dezembro, né, galera? Olha só que legal. E pelo que eu vi ontem, galera, essa, digamos ali, essa notícia ali, né? E essa ação da Rappi está vindo para a América do Sul também, viu? Eles vão começar a aceitar criptomoedas aqui na América do Sul, você vai poder pagar agora em Shiba Inu ali, né, o lanche que você pede, né? Já pensou, galera? Você pedindo ali, pá, pagando em Shiba Inu, Shiba Inu dá um salto, aí dá para pedir altas coisas, né, galera? É, galera, o negócio tá... E o seguinte, olha só, olha só, cara, Shiba Inu está ficando tão importante, tá virando moeda de pagamento global, né? Mas olha só, por outro lado também, ela tá... O galera tá olhando tanto que o Shiba Inu vai crescer, que eles estão querendo tirar elas das nossas mãos, né? Fazendo com que nós vamos pagando, é, venhamos pagando as coisas ali, e elas aos poucos vão saindo dos nossos domínios e indo para o domínio de quem? Das baleias, ou então daquelas pessoas que sabem o quanto ela pode crescer. Olha só, Rappi é um aplicativo de entrega colombiano, que permite a entrega de sob demanda, né, de alimentos e outros bens em toda a América Latina, anunciou o início de um programa piloto de pagamento de criptomoedas no México, cara. Então, isso ali traz muita valorização para dentro da nossa querida criptomoeda, isso ali é mais força que você tem aí para dentro de Shiba Inu, porque você tendo ali, né, a possibilidade de usar ela, né, mais um caso de uso como a criptomoeda ali de pagamento, aumenta a aceitação dela e a procura por ela dentro ali, né, das bolsas de criptomoedas. E olha lá, galera, vamos falar aqui um pouquinho, né, de uma coisa, estava analisando, vou trazer para vocês aqui agora, antes da listagem lá da Hobby Wood, você teve Shiba Inu ali, né, batendo valores mínimos, né, ou valores mínimos que foram os valores de 21, né, vocês viram ali que Shiba Inu chegou a bater valores ali na casa de 21, naquele dia ali que foi anterior à listagem. Você vê que ali, ó, no dia 5, Shiba Inu, antes daquela queda, estava sendo cotada a 0,2649, batendo uma máxima ali de 0,402834, e depois ela veio a 26, 24, 24, 23, né, Shiba Inu veio caindo. Então, quando você abre aqui o gráfico da Binance, você vê que naquele dia anterior ali, está mais ou menos ali por volta do dia 11, Shiba Inu estava sendo cotada a 0,402184. Então, o que que aconteceu? Shiba Inu estava com a chance de cair um pouco mais ainda e talvez buscar a casa dos 20 e casa dos 19. A listagem dentro da Hobby Wood deu uma força para Shiba Inu, porque você saiu lá da casa dos 21, né, onde você estava, e foi buscar patamares na casa dos 30, aumentando ali a sua zona de acumulação, pois você acabou criando aqui, na verdade, mais um suporte fortíssimo, que está aqui na casa dos 25, 82, onde Shiba Inu bate nesse momento. Então, é muito interessante que você fique de olho e observe o valor que tem uma listagem, o valor que tem uma parceria, porque às vezes vocês não conseguem enxergar isso, porque vocês falam, ah, mas não explodiu. Olha só, cria um suporte, né, quando você tem uma notícia importante dessa, quando você tem uma ação importante dessa, e a nossa cripto precisa fazer isso. Olha só, a zona de acúmulo que Shiba Inu vem fazendo aqui, tá bom? desde fevereiro, o Shiba Inu vem acumulando. Canal de acúmulo de força, acúmulo de força, tá, ela vem fazendo suportes, né, e resistências, ela bate como se fosse no teto, bate no chão, no teto, e vai repetindo aqui, essa mesma situação que ela fez aqui no ano passado ali, que foram, que duraram, na verdade, ali, 144 dias. Então, Shiba Inu começa a fazer esse tipo de situação, e as pessoas começam, né, a falar as mesmas coisas que falaram aqui, antes daquela alta que você teve ali de 600% no mês de outubro, né, muitas pessoas abandonaram o projeto de Shiba Inu ali, então o Shiba Inu hoje está, né, dentro desse canal ali, que ela está fazendo de acúmulo de força, e se tudo continuar correndo bem aí, da forma que está correndo, e se eles continuarem entregando os projetos, chegando a blockchain de Shiba Inu, você pode ver aí Shiba Inu explodindo dentro dos próximos meses, né, mas lembrando que o mercado está passando por uma instabilidade, né, uma instabilidade aí no mercado, que gera ali essa dificuldade para que Shiba Inu venha também valorizar. Mas já fez isso no passado, eu continuo observando, movimentação gráfica aqui de Shiba Inu continua dentro dos padrões, né, deste projeto, e agora realmente é aguardar as entregas de projetos ali, aguardar o mercado retomar aí, né, para o mercado começar a ter força, para que nós possamos ver ali a valorização de Shiba Inu dentro dos próximos tempos. Então, Shiba Inu hoje, galera, continua sendo a nossa mesma Shiba Inu de sempre. E se você apoia a Shiba Inu, coloque nos comentários a hashtag Shiba Inu. Beleza? Deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.